E aí, galera do Tô? Vamos aprender mais um passinho, sempre trabalhando direita, esquerda e ritmo. Vamos lá? Abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruzou. Aqui, ó. Direita, peso aqui, cruza, esquerda e peso aqui, tá? É o meio jazz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e esse ombro, ó, ficou bonito. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e frente, 3, ó, pode usar o ombro. Vamos lá? Esquerda, esquerda, cruza, direita, cruza, esquerda, cruza, direita, cruza, esquerda. Na frente, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos intercalar os dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aí, ó, vou sair com esse aqui. É emenda, não vou sair com o de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá, o próximo vídeo vai ser com música Beijo, galera!